E é isso que eu queria saber? Ok, é isso. Então, quando quiseres. Esta foi um bocado tensa. Não é tão tensa. Entramos aqui um bocado. Quando quiseres. Temos que compreender o... Isto não tensa é bom, não? Não. Não. Não vai fazer. 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 Então, a gente vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Isso tá feita. Não vai fazer. Mas vamos suas observações.